Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Carga tributária do material escolar atinge quase a metade do preço. Detran promove conscientização para o uso de cinto de segurança. Coleta ambiental, desportistas promovem mutirão de limpeza na orla do Guaíba. E mais, desemprego, festa dos navegantes e previsão do tempo. O canal aberto está começando. Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Um país que diz valorizar a educação, mas que é um dos poucos no mundo que tributa material escolar. Uma pesquisa do Instituto de Planejamento e Tributação aponta que o imposto sobre esses produtos pode chegar a quase metade do custo deles. E o consumidor sente esse peso. Os especialistas apontam que uma boa medida seria a isenção tributária aos materiais escolares. Centímetro por centímetro, os impostos vão aumentando o valor do material escolar. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, quase metade do custo desses produtos vem dos impostos. O tributo sobre uma régua pode chegar a 44%, no estojo 40% e no papel sulfite 37%. O imposto sobre uma cola é de 42%. Difícil é todo esse custo colar com o consumidor. É ruim, né? É ruim pro bolso do povo, do trabalhador. Seria muito melhor se não tivesse os impostos. A Mariane fez as contas e concluiu que sem os impostos, a caneta hidrocor, que custa 10 reais, seria bem mais barata. Valeria a pena pagar nela uns 5 reais, 7 reais, assim. Eu acho, né? Não muito. É bastante caro, né? Bem caro. Esse consultor financeiro afirma que os pais podem comprar os produtos aos poucos, conforme a necessidade. E cobra a aprovação de projetos de lei que tramitam no Congresso e concedem isenção fiscal para o material escolar. Daqui a pouco ele pode, conforme for a necessidade, isso de acordo com a escola, fazer essa análise e ir comprando o material conforme for necessário. E não fazer uma compra de um monte de material agora, sendo que a criança vai usar só lá pela metade do ano. A isenção de alguns impostos ou imunidade tributária sobre esses produtos, eles são necessários e se mostram razoáveis nesse tipo de material. É imprescindível para as famílias poderem ter uma capacidade, ter um custo menor para fazer a compra desses produtos, uma vez que se trata de material escolar, por fins de educação. A outra lição dada pelos especialistas, a Juliana conhece bem. A gente tem que pesquisar, né? Em Porto Alegre e região metropolitana, sol alternando com pancadas de chuva. O abafamento e o calor persistem nesta sexta-feira. Na capital, faz mínima de 23 e máxima de 33 graus. Quem transita nas estradas e ruas da cidade, motoristas ou passageiros, já sabe. Tem que usar cinto de segurança, inclusive no transporte coletivo. Para reforçar essa obrigatoriedade, autoridades de trânsito e transportes realizam nos feriados e nas sextas-feiras uma campanha de conscientização. Tem gente que não quer nem saber. Eu não ouço, porque se houver um acidente e eu morrer, eu quero morrer livre. Outros não põem o pé na estrada sem ele. Eu me sinto muito mais segura, a viagem se torna mais tranquila, eu acho que é bem importante usar. Independente da opinião, uma coisa é certa. O uso do cinto de segurança é responsável por evitar ferimentos graves em 75% dos acidentes, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Nos ônibus, esse índice pode ser ainda maior. A gente entra nos ônibus aqui na Operação Verão, em outras atividades que a gente faz, e tem uma parcela de pessoas que já está de cinto e outros que não. Para conscientizar sobre a importância, o DETRAN promove ações da rodoviária de Porto Alegre durante todo o ano. No verão, elas se intensificam em função do número de passageiros. No caso de uma situação em que o ônibus venha fazer uma freada brusca, ou tem alguma adversidade, alguma coisa que aconteça no caminho que pode gerar um acidente, todo mundo que está de cinto está protegido. Hoje, o cinto de segurança em ônibus intermunicipais é obrigatório no país. Infelizmente, nem todos disponibilizam um acessório, conforme mostram estas imagens. Só que segundo o Dair, para veículos produzidos até 1999, a lei pede cinto apenas nos quatro primeiros bancos. Mas a partir de 2000, não tem desculpa. Todos os assentos precisam de cinto. A empresa que descumprir a norma pode ser multada em R$ 130,00 por veículo. O asfalto das avenidas Osvaldo Aranha e Protássio Alves, da região central de Porto Alegre, vai ser revitalizado. A Prefeitura pretende aproveitar o movimento menor no verão e concluir as obras até 18 de março. Sete quilômetros de pista terão novo material. Para que os trabalhos sejam realizados, vão ocorrer bloqueios de meia pista por etapas. Um contrato de financiamento entre o município e a corporação andina de fomento prevê revitalização de 44 quilômetros em 38 trechos de vias, com investimento de R$ 29 milhões. Em tempos de recessão, a busca por empregos alternativos se torna uma opção a considerar. As pesquisas mostram queda no número de vagas com carteira assinada e os especialistas avaliam que um começo de recuperação dos postos de trabalho em 2017 pode demorar pelo menos um semestre. A Jéssica já cumpria a função de estoquista há três anos na mesma empresa. Em dezembro, recebeu a notícia. Para ela, inesperada. Perdeu o emprego. Achei que tu nunca vai ser a escolhida, né? Foi bem difícil, assim, porque eu tenho uma filha. São 12 milhões e 300 mil pessoas desempregadas no Brasil, segundo o IBGE. A década de 2004 a 2014 foi um período de reestruturação do mercado de trabalho com o crescimento dos índices de emprego. A recessão econômica nos últimos dois anos quebrou este ciclo e mais. A taxa de desemprego quase dobrou. Passou de 5,9% em 2014 para 10,7% em 2016 aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O contingente de desempregados teve um crescimento expressivo de 19,5% de 2015 para 2016, chegando a 202 mil desempregados. Uma redução de 83 mil ocupados nesse período é a maior de toda a nossa série histórica, tá? Esse contingente, assim, uma queda de 4,7%. Outro efeito da crise é no tempo médio de procura por trabalho. Em 2015, 75% das pessoas demoravam até seis meses para conseguir um novo emprego. No ano passado, este número caiu para 58%, mas outros 31% passaram a levar até um ano para a recolocação. Deixaste teu currículo em alguns lugares? Como é que tá? Já deixei e nem tem resposta, né? Vai dizer que vai chamar, mas não chama. O salário médio real dos assalariados também caiu. Quase 15%, de 2015 para 2016, ficando em R$ 1.905. Enquanto saem os trabalhadores de maior salário, a pesquisa vem apontando mês a mês o aumento de posições mais precárias. Autônomos no emprego doméstico, na venda de alimentos, ambulantes, motoristas de Uber ou Cabify. O Voltaire já passou por duas grandes mudanças de profissão. Quando perdeu o emprego de auxiliar administrativo, começou a viver como artista plástico e artesão. Cuidar dos cachorros era primeiro uma ideia de complemento de renda. Hoje, já é a atividade principal. Das caminhadas com os animais, ele foi se especializando e já é adestrador, com cerca de 40 clientes, entre fixos e temporários. Eu sempre estudei muito sobre cães, mas comecei a procurar mais cursos. O pessoal vê, aprovou o serviço, gostou e indicou. Veja daqui a pouco, o mutirão promove atividades e limpeza da orla do Guaíba. E em instantes, intolerância ao glúten, como reconhecer e prevenir os sintomas. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado. Em algumas áreas, a possibilidade de chuva passageira. No norte, tempo parcialmente nublado, com chance de chuva rápida, à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 35. Na região central, a nebulosidade aumenta a partir da tarde e podem ocorrer pancadas de chuva. Em Santa Maria, máxima de 31 graus. E no sul, predomínio de sol, com pouca variação de nuvens. Máxima de 32 graus em Bagé. Principalmente nas férias ou mesmo no final de semana, que está chegando a tendência de menor controle à mesa. A mesa, na verdade, né? Presente em boa parte dos alimentos que consumimos, como pães e macarrão. O glúten pode ser um problema aí para pessoas com intolerância a ele. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de um milhão de brasileiros possuem a chamada doença celíaca. A maioria segue a rotina sem saber disso. Detalhes na reportagem da UPF TV. Eu tinha uma sensação ruim, uma sensação de estar pesada, de não... Tipo, até para caminhar, eu me sentia muito mal. A partir de então, eu tive que mudar totalmente minha alimentação e para acompanhamento nutricional. E aí, deixar de comer todas as coisas que eu mais gostava. E aí você leva um susto, né? Porque você pensa, meu Deus, o que eu vou comer agora? Foi assim que a Lidiane descobriu a intolerância a alguns alimentos. Além dos que contêm leite e ovos, ela também é intolerante aos que contenham glúten. Quem tem sensibilidade, alergia ou intolerância, tem uma mutação genética, que pode se manifestar ainda na infância, na medida que a alimentação rica em glúten vai sendo introduzida. Independente da idade em que a manifestação da doença ocorre, ela pode aparecer de formas variadas. A doença clássica é a mais grave, ela tem mais efeitos, né? Porque o glúten entrando em contato com o intestino, ele causa uma reação imune, né? Que afeta as vilosidades intestinais, né? O glúten, uma das substâncias bem conhecidas é, por exemplo, a gliadina, né? Então, as vilosidades intestinais, elas acabam ficando achatadas, né? Além de outros sinais e sintomas, como diarreia, distensão abdominal, anemia, né? A atípica, ela não tem essa alteração das vilosidades intestinais, mas tem também comprometimento do estado nutricional e tem também anemia, deficiência de algumas vitaminas, como a B12, né? A cura para a doença ainda não foi descoberta, mas eliminando totalmente o glúten da dieta e aliando medicamentos, o paciente zero sintomas e o desconforto. Refeições fora de casa são sempre um problema. E é aí que a história da Lidy se cruza com a da Neuza. Ela é dona desta panificadora em Passo Fundo. Há cinco anos, atende o público com algum tipo de intolerância. Uma alternativa para as refeições da Lidyane. A gente sabia que essa população era uma população carente e depois disso o nosso negócio foi crescendo, foram crescendo muito mais empresas que passaram a trabalhar e hoje em dia é por isso que a gente consegue ofertar mais produtos hoje nessa linha de sem glúten. Vai ser difícil as primeiras semanas, mas depois você vai ver que você vai ter uma vida bem melhor. Qualidade de vida é qualidade de vida. Alimentação saudável é qualidade de vida. Milhares de pessoas participaram nesta quinta-feira em Porto Alegre da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. A caminhada começou às 8 horas da manhã na Igreja do Rosário, localizada na Rua Vigares José Inácio e seguiu pelas avenidas Mauá, da Legalidade e da Democracia e Sertório. Conforme a estimativa da Prefeitura, 100 mil pessoas se reuniram no centro. Pouco depois das 10 horas da manhã, a imagem chegou ao Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na zona norte da capital. Desde o feriado de ontem, mais de 50 mil veículos começaram a deixar Porto Alegre pela freeway, como as praias gaúchas e catarinenses. Para este sábado, a concessionária Concepa prevê a saída de mais de 35 mil automóveis, ônibus e motos. Pela rodoviária de Porto Alegre, cerca de 40 mil pessoas têm como destino o litoral. Um trecho de 15 quilômetros, entre os quilômetros 75 e os 60, em Gravataí, pode ser liberado o acostamento como faixa adicional. Já no retorno do litoral, o acostamento pode ser utilizado entre o quilômetro 15, em Osório, e o quilômetro 26, em Santo Antônio da Patrulha. Cuidado com o ambiente. Hoje tem mutirão de atletas envolvidos na limpeza da Orla do Guaíba. A atividade, realizada por uma associação de canoagem, se repete há mais de duas décadas. É porta de geladeira, pedaço de sofá, boneca, todo tipo de entulho descartado no rio. No ano passado, o mutirão de limpeza da Orla, no município de Guaíba, retirou das margens do estuário mais de 500 sacos de 100 litros de entulho. E já na primeira atividade desse ano, a perspectiva é aumentar esses números. Quanto tempo levou para encher esse saco aí? Ah, uns dois minutos. Não precisou de muito. O que tem aí? Caixa de descarga, pneu, tênis, um monte de coisa. 15 atletas da Guaíba Associação de Canoagem participaram do mutirão, que no período da tarde vai para outro bairro do município de Guaíba. A coleta ecológica é um gesto de carinho dos canoístas. Falta muita conscientização do povo com a nossa natureza. A água é a fonte praticamente para a nossa existência. Então, se a gente não cuidar hoje, vai fazer muita falta amanhã. Quem estava no Parque da Juventude pela manhã aprovou a ação dos canoístas e criticou quem polui. A maioria joga na rua, é isso aí. E acaba indo para o Rio. Com certeza. Pouquinho que a gente faz já ajuda, né? A Associação de Canoismo realiza a coleta ecológica em Guaíba há 26 anos. Em 2017, o grupo vai fazer o mutirão duas vezes ao mês. E uma correção. A campanha do DETRAN sobre o uso do cinto nos ônibus intermunicipais, que vale também para os interestaduais, é realizada nas quartas-feiras anteriores aos feriadões. O Canal Aberto fica por aqui. Na sequência, assista ao plano de jogo. Mais informações, 15 para 7 da noite, 1 segundo de São. Boa tarde, bom final de semana. Bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Canal Aberto. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.